Fala, galera! Beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor discursiva do Você Concursado e analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu tô aqui porque saiu o concurso do TCE Piauí, então eu elaborei aqui uma análise bem sucinta da digital, trazendo as principais informações que você precisa saber pra poder se preparar e com foco na prova discursiva, né? Especificamente pra o cargo de assistente de administração, que é o cargo de nível médio, tá bom? Antes de começar a nossa análise aqui, que você vai ver que vai ser muito rápida e bem objetiva, com bastante conteúdo de peso, tá? Eu deixo aqui meus contatos, tá? Então se você quiser entrar em contato comigo é só ir lá no Instagram e procurar prof.brunomarques, né? E se quiser também entrar em contato com o Você Concursado, é arroba Você Concursado. Tem também o nosso canal no Telegram, que é a Academia de Discursivos. É um canal gratuito, você também tem acesso direto a mim por lá, né? E que eu posto, periodicamente, informações ou dicas a respeito de concurso público e prova discursiva, tá? E se você também tá procurando algo mais específico, né? Pra se preparar pra esse concurso do TCEP-AUI pro cargo de assistente de administração, eu já aproveito e deixo aqui o link pra o curso de discursiva focado nesse cargo e nesse concurso. Então se você já quiser conhecer, você já pode clicar no link e ir lá pra a página do Você Concursado, beleza? Feita essa apresentação inicial, vamos ao que interessa, análise digital. Então, principais informações de edital. A data da prova tá marcada pra dia 22 de agosto, se aplicado no período da tarde, de 1 às 17h30, ou seja, vão ser 4 horas e meia de prova, tá? Essa análise é voltada pro cargo de assistente de administração, que exige apenas nível médio. A remuneração tá lá no edital de 2.699, mas ela pode ser acrescida da gratificação de desempenho, que no cargo de assistente administrativo, pode chegar ao máximo de 1.300 reais. Então se você somar aqui só o vencimento básico, mais a gratificação de desempenho, você pode ter um salário de quase 4 mil reais, né? Sem falar na gratificação de titulação e outras coisas e outros benefícios que o órgão possui. Então é um salário muito bom, ainda mais considerando que é nível médio, beleza? Beleza? Inclusive, uma das formas de você se motivar pra se preparar pra esse concurso é, primeiro, qual atividade que eu vou exercer, né? No caso de controle externo, no órgão do Tribunal de Contas, no qual eu tenho o prazer de trabalhar também, é muito legal a atividade que você exerce, né? A atividade de controle, a visão de que a sociedade tem dessa atividade de controle. Então é uma função que é muito bem reconhecida, né? Socialmente. E também a questão do salário, né? O salário é muito bom. Inclusive, uma das formas de você se motivar é, o que eu vou fazer com o meu primeiro salário, né? Então já imagina aí você abrindo seu aplicativo do banco e tá lá esse salário de quase 4 mil reais na sua conta, né? E aí, onde é que você ia gastar? Qual ia ser a sua primeira farra com esse salário? Você ia gastar com um passeio? Você ia ajudar a sua família? Você ia pagar as dívidas? Você ia fazer uma viagem? Enfim, mentaliza o que você faria com esse primeiro salário, porque isso vai te dar uma motivação durante esse período de estudo, que a gente sabe que é um período bem difícil, é um período que você vai ter que se dedicar bastante, né? Alguns mais, outros menos, mas não tem caminho sem dedicação, não tem caminho sem foco. Então, por isso, você vai ter que se dedicar. Mas a recompensa vem. E aí você também tem que estar preparado para essa recompensa. A validade do concurso, né? O edital traz lá que vai ser de dois anos, prorrogável por mais dois anos. Então, você sendo aprovado nesse concurso, você pode ser chamado num período de até quatro anos. Então, o órgão pode fazer o concurso, chamar um constitutivo e ficar ali com um cadastro de reserva para poder chamar num período de até quatro anos, beleza? E de quanto que é esse cadastro de reserva? Pois bem, a FGV, que é a banca exonadora desse concurso, ela traz o seguinte, ela diz primeiro, tá? Vou colocar todas as informações aqui para a gente poder já passar rápido por ela. Diz que vão ser cinco vagas para assistente de administração, porém, vão corrigir dez vezes o número de vagas, ou seja, 50 redações. Os 50, se conseguirem ser aprovados na discursiva, vão compor o cadastro de reserva? Não. Por quê? Porque o edital diz que o cadastro de reserva vai ser composto por, no máximo, 22 candidatos. Então, só quem ficar até a 22ª colocação na ampla concorrência vai para o cadastro de reserva. E no caso de PNE, de pessoas com deficiência, quem ficar até a 5ª colocação. Essa informação está expressa no edital do concurso. Então, no final, isso aqui vai compor o cadastro de reserva e vai poder ser chamado aí em até quatro anos. Interessante frisar que, no caso aqui, essas 50 redações corrigidas são para ampla concorrência, tá? Então, eles vão pegar o candidato que foi aprovado na prova objetiva, conseguiu os mínimos na prova objetiva, classificar esses candidatos e pegar aqui os 50 primeiros, né? Os 50 primeiros e corrigir a redação. Desses 50 primeiros, eles vão somar a nota da discursiva. Então, vai ter aqui a prova da discursiva, vão somar a nota desses 50 primeiros, né? E aí, ó, depois vai ter a nota final. E aí, com base nessa nota final, que vai ser já o somatório, beleza? Vai ter aqui a colocação 22º. Então, aqui os 50. Quem estiver em 22º está no cadastro de reserva. Quem estiver fora disso aqui está eliminado. Então, a discursiva, ela vai mexer nessa classificação, tá? E vai ser o diferencial para o candidato conseguir ficar entre esses 22 com possibilidade de ser chamado para o concurso, beleza? Então, é importante que se prepare também para a prova discursiva. No caso de PNE, né, de deficientes, Vão ser corrigidas todas as redações, tá? De quem conseguiu os mínimos. Então, todos aqueles que se declararem em PNE, fizerem a prova objetiva e conseguirem tirar o mínimo, vão ter a redação corrigida. Porém, só vão ficar na lista do cadastro de reserva os 5 primeiros, beleza? Então, é importante que você saiba dessas informações para você ver que, às vezes, você nem vai tão bem na prova objetiva. Mas, se você tiver um bom desempenho na discursiva, sua classificação melhora e você consegue uma classificação dentro do cadastro de reserva ou, quem sabe, dentro do número de vagas, beleza? Massa! Então, com base nessa análise e com a minha experiência, né, que eu já fui aprovado no concurso de técnico do TCU, já fui auditor do TCM Goiás, hoje eu sou analista do TCDF, então eu passei por alguns concursos de tribunal de contas e eu sempre levava comigo o seguinte mantra, isso que eu aprendi durante a minha época de estudo, que em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Quem acompanha aqui pelas redes sociais, você vê que eu sempre friso nessa frase, parece uma frase superficial, mas não é, tá? Isso aqui é um mantra. E por que que é um mantra? Deixa eu mostrar para você, deixa eu explicar. Eu trouxe aqui para você o resultado do concurso do TST, que eu fui aprovado em analista judiciário, cargo de contabilidade, tá? Tá aqui meu nome, Bruno Pinheiro Marques, eu fui aprovado em segundo lugar no concurso. A minha nota na prova objetiva não foi a maior, tá? Então, o terceiro candidato tirou aqui 294, o quarto tirou 288 notas maiores que as minhas, tá vendo? Até o sétimo colocado aqui eu tirou 301, foi a melhor nota dentre esses aqui, né? Mas ficou lá em sétimo. Em contrapartida, eu tirei a nota máxima na discursiva, tá? E esses outros candidatos que tiraram uma nota melhor que eu, tiraram uma nota menor na discursiva, né? Então, o que que aconteceu? No final das contas, a banca pegou e somou essas notas aqui. E aí, pegou essa nota, que foi a nota final, e utilizou para poder classificar os candidatos. Então, nessa nota final, graças ao bom desempenho na prova discursiva, eu fiquei em segundo lugar. E de onde que eu tiro esse mantra? Agora, justamente isso aqui, esse candidato aqui, que tirou 301 na prova objetiva, ele provavelmente era o candidato que mais sabia a respeito da matéria. Era o candidato com o melhor domínio do conteúdo, é o que sabia mais, certo? Porém, não importa que ele sabia mais, importa a nota final, né? Como na nota final, somando a discursiva, eu fiquei com uma nota maior que a dele, a minha classificação é melhor. Então, em concurso público, não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então, quando você muda a sua forma de ver o concurso público e começa a pensar de forma estratégica, onde eu vou conseguir a maior nota, quais são as matérias que vão me dar a maior nota, eu mudo o meu jogo, né? Eu paro de pensar no edital como aquele tanto de matéria e começo a pensar, poxa, quais são as matérias aqui mais importantes, que são as matérias que vão me dar mais ponto, que vai fazer com que a minha classificação vá lá pra cima. E aí eu começo a entrar na briga pelas primeiras colocações do concurso. Foi usando esse mantra, inclusive, que eu consegui essas mais de 10 aprovações de concurso público durante essa jornada de preparação, beleza? Então, com base nesse mantra, nesse conceito, a gente vai começar a analisar aqui, então, a prova. O edital traz assim, diz que vão ser 30 questões de conhecimento básico, 40 questões de conhecimento específico. Se a gente for pegar aqui, na parte de conhecimento básico, você tem 3 matérias. Então, se você fosse distribuir de forma proporcional, seriam 10 itens por cada matéria. Então, cada matéria valeria 10 pontos. Às vezes, acontece da banca mudar isso aqui, né? Colocar isso ou dividir diferente essa pontuação. O interessante é que, normalmente, português, ele vem sempre com um quantitativo mais expressivo nas provas, beleza? Mas, mesmo assim, vai ser nessa faixa. Depois, você tem aqui 40 itens pra ser dividido em 1, 2, 3, 4, 5 matérias, tá? Então, se você distribuir de forma equilibrada, você vai ter aqui 8 questões por matéria. Então, é como se cada matéria valesse 8 pontos. No total, você vai ter 70 pontos. Porém, então, vamos lá. Então, a gente tem aqui básico 30 pontos, né? Pra ser aprovado, o edital traz um mínimo, tá? Que é 12 pontos. Abrir logo tudo aqui pra ficar melhor pra gente. Vamos lá. Aí, conhecimento específico, a gente tem 40 pontos, né? Como a gente viu lá. E, pra ser aprovado, o candidato precisa tirar o mínimo de 20 pontos, 50%. Então, não dá pra deixar de estudar nenhuma das matérias, justamente porque você precisa tirar esses mínimos, né? E, no total, você tem 70. Agora, veja quanto que vale a discursiva. Sozinha, vale 20 pontos. Então, se a gente volta aqui, ó. Vamos voltar aqui no slide anterior. Se a gente volta e vê que a discursiva vale 20 pontos, e compara com as outras matérias, a gente vê que a discursiva é a matéria com maior peso na nota final. Tá? Ela vale mais do que qualquer outra matéria isolada, né? E muita gente deixa de estudar pra prova discursiva, né? Mesmo diante dessa situação. Por quê? Porque quando ela vai analisar, ela analisa assim, ó. Discursiva, 20 pontos. Conhecimento específico, 40 pontos. Conhecimento básico, 30 pontos. Ora, discursiva é a que vale menos. Então, é a que eu vou deixar de lado. Porque eu tenho que focar em tirar maior nota. Mas veja que é uma análise muito superficial do edital. E muita gente faz isso, tá? Mas é uma análise superficial, não é uma análise estratégica. Quando a gente analisa de forma estratégica, a gente vê a importância que tem a discursiva. Beleza? E como é que vai ser essa discursiva? Vamos lá. A gente consegue extrair do edital algumas informações. Outras a gente não consegue extrair muito bem. A primeira é que vai ser uma redação, tá? Uma redação. No caso da banca FGV, tá? E aí a gente precisa conhecer um pouco a banca para poder tentar entender o que vai ser cobrado. No caso da FGV, tem as questões. Normalmente são questões técnicas que cobram conhecimentos específicos, tá? E isso vem expresso no edital, né? E tem as questões de redação, que é um tema um pouco mais amplo, que envolve conhecimento de sociedade contemporânea, atualidade, né? Em que a banca pede para o candidato escrever um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, emitir uma opinião acerca de determinado tempo. Esse é o estilo que deve vir cobrando nessa prova do TCEP-AUI assistente administrativo. Beleza? Outra informação importante aqui. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 10 pontos. E, na hora de fazer a redação, ele pode escolher entre a caneta azul ou preta. Então, eu sempre sugiro que o candidato utilize a caneta preta. Por quê? Porque na hora que você vai digitalizar a prova, né? A banca, na verdade, ela digitaliza a prova que você fez. A caneta preta, ela fica mais fácil de ler do que a caneta azul. Às vezes a caneta azul, ela fica um pouco apagada. E aí, se fica apagada, na hora que o examinador vai corrigir, vai ficar mais difícil de ler. Se ficar mais difícil de ler, ele tende a ficar com mais raiva da sua redação, porque está mais difícil de corrigir, e aí ele tende a te dar uma nota menor. Então, para poder facilitar essa correção e melhorar até a apresentação, a dica que eu dou é, utiliza a caneta preta na hora de fazer a sua redação. Beleza? Quantitativo de linhas. A FGV, em vários editais, ela não traz de forma específica, no edital, o quantitativo de linhas. Ela faz isso aonde? Ela faz isso no enunciado da questão. Então, normalmente, o quantitativo de linhas vai vir no enunciado. A banca vai pedir lá, faça uma questão de 20 a 40 linhas, de 20 a 30 linhas, enfim. Ela vai definir o quantitativo lá na hora digital. A gente vai até ver uma prova, recente da banca FGV, em que ela faz essa citação das linhas. Show? Massa. Então, vamos lá. Mais um aspecto interessante acerca da discursiva é a ordem de classificação, de desempate. Quando dois candidatos empatam na nota, quais são os critérios da banca para poder desempatar? Primeiro, ela vai considerar aquele que tem uma idade igual ou superior a 60 anos, por força lá do Estatuto do Idoso. Então, se a pessoa tem mais de... tem 60 anos ou mais, ela tem essa prioridade na classificação. Beleza? E depois? Depois é a prova discursiva. Então, quem tirar a maior nota na prova discursiva vai ficar na frente na hora do critério de desempate. Só se você tirar uma nota igual na discursiva, você empatar na nota da objetiva, empatar na nota da discursiva, não tem ninguém com 60 anos ou mais aí que vai entrar conhecimento específico, conhecimento básico. Então, na verdade, o que vai acontecer é a discursiva vai desempatar. Então, já dá para ter uma noção de como a banca FGV encara discursiva e da importância que ela dá para esse tipo de prova. E também o próprio órgão, tá? Existe uma lei estadual exigindo que todos os concursos do Estado do Piauí tenham redação, tenham discursiva. Então, é uma prova importante tanto para o órgão quanto para a banca. Não dá para deixar de lado. Beleza? Vamos lá. E o que vai ser cobrado na prova? O edital, eu acho que ele teve um errinho ali na hora que eles foram montar, vocês copiaram errado. Mas ele faz assim, para você ter ideia, eles até botaram o mesmo número no item aqui, porque eu acho que copiaram errado. Mas botaram assim, além da prova escrita objetiva, será aplicada a prova discursiva que consistirá na elaboração de uma redação. Beleza? E aí depois eles pegam e falam assim, a questão da prova escrita objetiva e da prova discursiva serão elaboradas com base nos conteúdos programáticos constantes no anexo 1 deste edital. E eu imagino, a gente até já interpôs o recurso contra o edital, para que a banca possa avaliar essa questão aqui, porque acredito que foi um erro de digitação, de elaboração do edital. Então, se você talvez tenha visto editar, vendo esse vídeo aqui depois, o edital talvez tenha até mudado. Mas, a princípio, parece o seguinte, que ela pede uma redação e depois ela diz que a redação vai ser com base nos conhecimentos programáticos, ou seja, lá com as matérias da prova objetiva. Só que tem outras informações no edital que mostram que ela não deve cobrar conhecimento específico. Por quê? Quando ela cobra conhecimento específico, e isso a gente vê em outros editais, da banca FGV também, ela coloca no critério de correção da prova que vai ser liberado um padrão de resposta. O que é o padrão de resposta? O padrão de resposta é uma resposta ideal à questão da prova discursiva. Então, ela coloca lá uma questão de direito constitucional, de direito administrativo, e traz um padrão sobre qual seria a resposta correta para aquela questão. E aí, na hora que o examinador vai corrigir, ele vê a prova do candidato, vê o padrão e vê se está batendo ou não. Nesse edital, ela não fala nada de padrão. Inclusive, os critérios de correção, como a gente vai ver daqui a pouco, são todos voltados para a questão de estrutura textual, para a questão de argumentação, de gramática. Não tem nada relacionado a conhecimento específico, nada citando um padrão de resposta. Então, qual é a estratégia para esse concurso? É ficar bom num texto dissertativo, argumentativo, porque provavelmente vai ser um tema de redação, voltado para a área da administração pública. Qualquer conhecimento da sociedade contemporânea, mas normalmente voltado para a área da administração pública. A questão da pandemia e os impactos na sociedade. Então, algum assunto nesse contexto. Mas o mais importante, né, não é nem conhecer o assunto, porque não dá para você estudar assuntos de atualidade. Assuntos de atualidade, amanhã já tem assunto novo. Não dá para você estudar, nunca vai exaurir essa matéria. Mas é estudar técnica para poder escrever um texto dissertativo argumentativo. Porque aí você, com a técnica, né, voltada ali para a banca FGB, você consegue acertar os critérios de correção que são utilizados pelo examinador para poder te pontuar. E aí você consegue uma boa nota, beleza? E a gente vai ver aqui que esses critérios, eles são diferentes dos critérios que são exigidos lá no Enem, por exemplo. Então, se você pegar e aprender a fazer um texto dissertativo argumentativo para o Enem, talvez seu desempenho não seja tão bom na FGB. Então, o ideal é que você foque na banca FGB, que é a banca do seu concurso. Lembra do mantra? Não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então, você vai focar em estratégias para tirar sempre a maior nota, beleza? Para você poder ter uma noção de como que vai ser a questão, eu trouxe aqui para você uma questão da FGB, uma questão discursiva, tá? Foi aplicada em 2014 lá no TJ Goiás, no Tribunal de Justiça do Goiás, por causa de analista judiciário, beleza? De onde que eu extraí essa questão? Lá da Biblioteca de Discursivas, tá? A Biblioteca de Discursivas é uma ferramenta do Você Concursado que você tem acesso gratuito a pesquisas de questões cursivas. Então, tem um banco lá com mais de 10 mil questões cursivas cadastradas. Você vai lá, pesquisa por banca, ano, por órgão, enfim. Tem questões com padrão de resposta, com propósito de resolução, tem até propósito de resolução em vídeo, tá? Então, você pode pesquisar ali para poder ter acesso às questões elaboradas pela banca FGV, beleza? Eu trouxe aqui essa questão só para você saber como que normalmente ela cobra. Então, ela trouxe aqui uma imagem, né? É bem legal, fala assim, ó, prazer, sou um advogado de porta de cadeia. O cara todo lascado aqui, sujo, com a barba mal feita, enfim. E o outro, prazer, sou um advogado de porta de congresso. É o cara todo engomadinho aqui, até bronzeado, vermelhinho. Então, ele traz essa imagem para que o candidato possa começar a refletir sobre o que será o tema. Mas o tema, ele vem no enunciado. Ó, olha aqui que legal. Ele traz aqui um texto motivador, só para poder contextualizar e também fazer o candidato refletir um pouco mais, e depois vem. A justiça sempre foi um campo de discussão, como mostram a charge e os pensamentos assim. Como o cidadão comum vê a justiça no Brasil? Ele traz a pergunta aqui. Que fatores contribuem para essa visão? Aí explique sua visão do problema com argumentos convincentes em texto dissertativo argumentativo, escrito em linguagem culta, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. Então, aqui a banca, ela define, primeiro, o tipo de texto que ela quer, que é o dissertativo argumentativo, que é aquele que pressupõe introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aqui é a estrutura que a gente chama de estrutura formal. mais a questão da estrutura argumentativa, que são assunto, tema, tese e tópicos. Isso aqui é a estrutura argumentativa. A gente até aprofunda mais o nosso treinamento sobre isso aqui. Mas é uma estrutura que também deve compor essa estrutura formal, para você poder ter um texto dissertativo argumentativo completo. e traz aqui o quantitativo de linhas, de 20 a 30 linhas. Então, primeiro, o candidato vai ter que montar uma resposta para as perguntas que a banca trouxe. Então, a banca vai falar, como o cidadão comum vê a justiça no Brasil? Vê a justiça como algo realmente justo? Vê a justiça como numa perspectiva positiva? Ou vê a justiça numa perspectiva negativa? Aí a gente começa a analisar, pô, na charge tem lá o de cadeia e o de congresso. Então, será que a sociedade vê a justiça de forma igualitária para todos os cidadãos? Ou será que ela vê que a justiça sempre favorece aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais dinheiro, se favorecendo aqueles que não têm tanto recurso? Então, você começa a fazer uma reflexão sobre a sociedade como um todo. É isso que a banca quer com esses questionamentos, com esse enunciado. E aí, você vai começar a montar argumentos para defender um ponto de vista. Então, você define um ponto de vista. Ah, vou dizer que o cidadão vê a justiça de forma ruim. Por quê? Quais são os fatores que levam a essa visão? Aí você vai montar os seus argumentos e estruturar isso dentro de um texto. Fica até o desafio para você, entra lá na biblioteca, pesquisa essa questão, já monta lá, tem a folhinha de resposta bonitinha para você fazer. Você pode até digitar, em vez de escrever. Não é a melhor forma de praticar, né? Mas você pode fazer assim. Enfim, e aí já treina para ver como é que vai estar o seu desempenho, beleza? E aí, depois de você finalizar isso aqui, a banca vai corrigir a sua prova. E quais são os critérios que ela vai utilizar para corrigir? E aí, outro aspecto importante da nossa análise. Então, ver como que a banca vai olhar para a nossa prova. O que ela vai procurar na nossa prova. Porque aí, quando a gente entende o que a banca quer, a gente organiza o nosso texto oferecendo tudo aquilo de forma bem clara, bem bonitinha, para ela poder falar assim, pô, legal, trouxe tudo o que eu queria aqui. Márcia, toma aí a nota máxima para você. É isso que a gente quer, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Ele diz o seguinte, ó. Da nota total estabelecida pelos critérios, tal, 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 ainda será deduzido 0,4 pontos para cada linha completa, não escrita, considerando o mínimo de linhas exigido, e deduzido 0,2 pontos para cada linha completa excedente ao máximo exigido. O que isso quer dizer? A banca falou aqui, ó, o mínimo de 20 e o máximo de 30, tá? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. O candidato escreveu 18 linhas. Se ele escreveu 18 linhas, ele deixou duas linhas em branco para atingir o mínimo. O mínimo era 20, certo? Então, ele vai perder, aqui tem duas linhas, ele vai perder 0,4 pontos por cada linha completa não escrita, beleza? Mas, a folha de resposta da banca vem até a linha, vamos supor aqui, 50. Só que o máximo é 30, beleza? O máximo é 30, e o cara escreveu aqui 35. Ó, se ele escreveu 35, que o máximo era 30, ele ultrapassou 5 linhas. Se ele ultrapassou 5 linhas, ele vai ter um desconto de 0,2 por linha, tá? Que vai dar aqui o desconto de 1 ponto final na nota dele, né? Com base nesse critério. Então, primeira regra que fica. Você vai atender ao mínimo e ao máximo exigido. Então, fica atento a isso, porque a folha de resposta não deve vir com o quantitativo certinho. Vai estar no enunciado, você vai ter que seguir no enunciado, beleza? Massa. E depois, quanto ao texto em si? E quanto ao texto, a banca traz o seguinte espelho. Ela vai dividir a correção em parte 1 e parte 2. Na parte 1, ela vai falar sobre a estrutura textual global, em que vai valer 15 pontos. E na parte 2, é a questão gramatical, que vale 5 pontos. Então, a maior parte da sua nota, aqui ó, 75% da sua nota é a questão da estrutura global. E 25% vai ser a questão da gramática. Então, na gramática, por exemplo, a pessoa já começa com a pontuação. Então, a pessoa já começa com 2 e com 3 pontos e vai perdendo pontos à medida que a banca identifica erros de gramática... Exos gramatical ou erro de seleção vocabular. Tá? Isso aqui é a questão gramatical, a gente nem precisa entrar dentro. O que mais importa mesmo é a parte da estrutura global. Ela é dividida em duas partes, tá? 8 pontos é a abordagem do tema e 7 pontos é a questão da progressão textual. Então, na abordagem do tema, o que a banca vai avaliar? Vai avaliar a capacidade de um candidato selecionar argumentos convincentes dentro do perfil esperado, assim como a boa seleção desses argumentos. Ora, ela não trouxe um tema? Ela não trouxe o tema em forma de pergunta? Então, ela vai avaliar a capacidade que o candidato teve de se posicionar a respeito do tema e de trazer argumentos para poder defender essa opinião. Então, muitas vezes acontece que o candidato traz uma tese ali, uma opinião, só que na hora de trazer o argumento, o argumento não tem nada a ver com aquela tese. É só uma informação aleatória. E aí a banca vai avaliar isso e fala, ah, beleza, esse argumento aqui não é tão convincente, ou esse argumento não foi bem selecionado, então ele vai perder ponto aqui. Então, está relacionado mais à forma como você defende o seu ponto de vista. São os pontos-chave que você escolheu para poder defender. Então, está mais relacionado à questão do conteúdo em si. E, por fim, a progressão textual. Considera a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos. do texto, assim como a distribuição do tema, por uma evolução adequada de suas partes. Então, aqui a banca vai avaliar a questão dos elementos coesivos, a questão da coerência, do sentido, a utilização dos elementos com coerência entre os períodos, e também a estrutura do texto. E aí, aqui a banca fala assim, ó, por uma evolução adequada de suas partes. Então, ora, o texto tem quais partes? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são as partes. Mas eu tenho que evoluir a minha argumentação utilizando essas partes de forma adequada, que é a estrutura argumentativa. Então, eu tenho que, primeiro, na introdução, apresentar o meu ponto de vista. Depois, no desenvolvimento, eu tenho que montar o meu tópico frasal, que é a ideia central do parágrafo, que é um argumento, que é um ponto de vista, que é uma defesa ao meu ponto de vista, que está na introdução. Faço isso nos parágrafos de desenvolvimento. Quanto parágrafo de desenvolvimento? Dois, tá? É o suficiente. Inclusive, já vai uma dica para quem vai fazer a prova. É o seguinte, tem aqui 30 linhas, tá? Introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Normalmente, não precisa mais que isso. Essa estrutura aí, ela funciona muito bem para as provas da Banca FGV. E, por fim, na conclusão, o que vai fazer? Vai fazer um reforço do seu ponto de vista e trazer uma solução, uma proposta de intervenção, enfim, alguma informação para complementar e fechar aquele texto. Beleza? Então, a gente tem esses critérios que vão ser analisados. Veja que aqui a banca está avaliando, basicamente, a capacidade do candidato de escrever um texto dissertativo argumentativo. Não está cobrando um conhecimento específico a respeito de determinada matéria. E é por isso que a gente acredita que não vai vir um conhecimento específico digital. Aquele itemzinho lá deve ter sido um erro de digitação na hora de montar. Beleza? Massa. E, Bruno, qual é a estratégia que você utiliza aí para poder chegar bem preparado para a discursiva no Tribunal de Contas do Estado do Piauí? Primeiro, entender a técnica discursiva. Ninguém faz nada sem técnica. Não adianta você já ir direto para a prática. É a mesma coisa se você querer pegar um carro, vou dirigir o carro, pô, você já fez aula? Não. Você já tirou carteira? Não. Mas eu vou dirigir o carro direto, eu aprendo assim. Cara, não dá bom. A chance de você bater é muito grande. Da mesma forma, ir para o concurso sem ver a teoria ou começar a praticar sem ver uma técnica, sem ver uma teoria também não é aconselhado. Não é eficiente. Porque você vai quebrar muito a cabeça, bater muita cara antes de conseguir realmente montar um texto legal. Então, primeiro, veja a técnica discursiva. No treinamento que a gente tem, inclusive, essa técnica você vê bem rápido, porque são aspectos pontuais com uma técnica para você organizar seu texto e pronto. Depois, praticar. Então, a prática de, no mínimo, três redações até o dia da prova. Três redações como? Fazer as três redações e pronto? Não. Três redações corrigidas, tá? Por que corrigidas, Bruno? Primeiro, porque você precisa saber o que você está errando antes de fazer a próxima, né? Não adianta nada eu fazer uma redação, ninguém corrigiu, eu não sei se está certo, não sei se está errado, aí eu vou replicar a mesma coisa na redação seguinte. Então, provavelmente, eu vou cometer os mesmos erros na redação seguinte. Então, é, faz uma redação, manda para a correção, o pessoal corrige com base nos critérios da FGV e fala o seguinte, ó, você precisa ressaltar essa informação, essa informação, precisa organizar melhor isso aqui para você conseguir pontos lá no critério de estrutura textual. Aí, beleza, você, opa, me atentei a esses erros aqui, vou melhorar. Aí, você faz a segunda redação. Na segunda redação, você já fez melhor do que a primeira, certo? Então, a segunda já está melhor que a primeira. Aí, o corretor vai falar assim, ó, está bem melhor e tudo, mas ainda tem esse e esse erro que persiste, ou tem esse erro aqui que você pode melhorar ainda. Aí, você vê o feedback da correção e aí faz a terceira redação. Veja que a terceira vai ser melhor do que a primeira e que a segunda. Nessa terceira, você ainda vai verificar se está no caminho certo ou se tem alguma coisa a melhorar. Mas, quando você chegar no dia da prova, a sua prova vai ser a quarta redação que você fez. Então, vai ser melhor do que a terceira, do que a segunda, do que a primeira. Logicamente, seu desempenho vai ser muito melhor do que se você chegasse no dia da prova, já sendo a primeira redação que você fez, sem nenhuma correção. Então, esse é o caminho, né, o mínimo que um candidato deve fazer para poder chegar bem preparado nessa prova para concorrer realmente pelas vagas. Logicamente, se você fizer mais do que três, com correção, melhor ainda. Quanto mais você fizer, mais você vai melhorando, vai aprimorando sua prática. Inclusive, sua prova começa a fazer, você começa a fazer a redação mais rápido, com mais segurança, e isso, nossa, não tem preço. Chegar no dia da prova, pegar uma redação e fazer com segurança, sem gastar muito tempo, sem prejudicar, né, a resposta da prova objetiva, é muito bom, é uma paz que você não tem ideia. Então, quanto mais você praticar, melhor. E para poder te auxiliar, vou apresentar para você o nosso treinamento focado aí no TCE Piauí, tá? O treinamento, ele é dividido assim, técnica discursiva, sucinta, as informações que você precisa para montar um tessertativo argumentativo, temas para você poder praticar, como esse tema que a gente analisou nessa aula, no formato da banca FGV, correções individualizadas, né, então você vai ter o espelho da banca FGV, para poder saber se você está indo bem ou não, e proposta de resolução dos temas, alguns são em vídeo, outros são em PDF, mas o importante é que você tem sempre uma proposta de resolução, nessa proposta de resolução, eu mostro como aplicar a técnica nos temas disponíveis, então você vai praticar um tema, vai ter uma correção e ainda vai poder ver como eu fiz aquele tema, né, e aí você vai ter uma visão bem ampla daquela redação e da técnica de como utilizar no dia da prova, beleza? E tudo isso a um preço acessível, o link do treinamento está aqui embaixo, né, já tem lá especificando quais são os módulos direitinho, bonitinho, beleza? E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, que é arroba prova.brunomarques, ou para o Instagram do Você Concursado, e também pode entrar lá no canal da Academia de Discursivos, lá você também vai ter meu contato, posso te passar mais informações a respeito desse treinamento, beleza? Então é isso, um forte abraço, bons estudos e te vejo no nosso treinamento.